Oi pessoal, estou saindo agora da Praça da Alimentação, eu e Ana, agora a gente vamos lá embaixo, lá na Calunga e depois embora para casa. A gente foi comemorar ali, cadê o negócio? A gente foi comemorar ali, né? A gente foi comemorar, né? E a Ana realizou os sonhos, o celular novo, o Papai Noel deu o celular para a Ana. Ana ganhou o celular de presente, peraí, escada rolante pessoal, aí um celular novo, né? Olha essa aí Ana, estamos descendo na escada rolante pessoal, estamos descendo na escada rolante, não vai para a oficina de bolinha não, Ana, descendo pessoal, pronto. Agora a gente vamos ali na Calunga, o Júnior já foi na consulta, a médica, o médico passou outros tipos de remédio para ele, pediu mais outro exame de sangue. Ih, estou desculpando, é negócio de luz, será que eu estou do lado, gente? Bora! Júnior, viu algum chinelo aí para você? Cadê? Deixa eu ver. Vamos olhar daqui, olha. Qual, Júnior? Tu gostou? 229. Ah é, salgadinho, né? Soltei o cabelo agora um pouquinho para ficar diferente. Estava comendo, o batom saiu todo, né? Ah, bafo, abafo, mas estou mancando, né pessoal? Eu não quis pegar a amuleta canadense, porque já tem uma amuleta canadense aqui, né? E eu não quis trazer não, que a gente veio e vai de outro, depois a gente vamos tomar sorvete, ó. A Ana está saindo cara, hein? Já comemos ali na Praça da Alimentação e depois vamos tomar um sorvete, né? É. E é isso. Passando uma tarde no shopping, né? Depois de tanto tempo sem sair de casa, olha esse negócio aqui. Olha. Olha. Estava fechado? Ah, lá também tem que ensinar os Havaianos. Cadê o Júnior? Vamos lá na Calunga. Na Calunga. Ah, eu queria passar na loja americana. Aqui, ó. Calunga. Ó, Júnior entrou aqui, ó. Na Calunga. Ó, na Calunga, ó. É, mochila. Mochila que a gente vai viajar, né? A Ana Carla já está com o celular top. Agora vamos olhar a mochila, né? Olha as mochilas, que lindas. Quanto que é? Trezentos e pouco, é isso mesmo? Não, eu tô vendo demais, não é possível. Olha ali embaixo, Ana. É, cento e pouco, já vi. E aqui? Essa daqui, cento e trinta e pouco. Mas tem mais barato, meninas. Aqui é mais... Olha, tem do Flamengo. Olha, Patrulha Conina. Olha, da LOL. Chiquiquinha não veio. Ah, mas Chiquiquinha é lá do outro canal, Ana. Olha, pessoal. Tamo na Calunga. Olha, Dário. Tô lá na Calunga. Essa aqui é uma loja também, Calunga. que tem aqui no Rio de Janeiro, que é imensa, imensa. Tudo que a gente quer, né? Tem aqui de escritório, aqui, Dário. Tinta, mochila, notebook, Dário. Essa loja aqui é imensa. É tipo o Caçula, que eu mandei o vídeo pra você. Melhor, melhor. Melhor, tá vendo o rapaz falando? Aqui, Dário. Dário, diretamente pra você, Dário. Olha, o rapaz falando. Aqui ainda é melhor do que o Caçula. Tá vendo, Dário? Melhor do que ir no Paraná, onde, nessa cidade que você mudou. Não tem, né, Dário? Acho que tem Calunga também. Tem no Paraná? Ele mora numa cidadezinha agora. Tá vendo, Dário? O que Mara faz pra você, Dário? Olha aqui. Então, Calunga e Caçula são umas lojas bem grandes que assim, ó. Que a gente encontra de tudo. Até café, olha. Olha, esses negócios de coisa de café, olha. Tá vendo, Dário? Aqui tem de muita coisa, ui. E vamos procurar o Júnior, que o Júnior veio aqui. Vamos lá. Tá vendo, Dário? Olha, mochila. Eu vou virar a câmera pra vocês verem, olha. Olha, tudo quanto é tipo de coisa pra escritório, celular, tinta. Olha, aquelas pastazinhas que a gente usa muito, essas pastinhas pra guardar as coisas, olha. Olha, eu também preciso de capinhas, né? Tem muita coisa. Eu vou pro lado da tinta, lá das tintas. Tem mais mochila ali, lápis de cor, aqueles caderninhos, olha, olha. Caneta. Aí, Adriana, aí, Adriana. Escolha o caderno da Adriana. Pincel. Olha, essas tintazinhas assim. Tintas assim, de brilho, olha. Então, essa loja aqui atende toda essa parte, assim, ó. De escritório, tudo. Olha que pasta bonita, papai. Não é, Ana? Olha, pessoal. Olha que bonitinho. Sacola. Né? Se você tem um pequeno negócio, que é uma sacola personalista... Adriana, escolha o seu. Mostra pra câmera. Pensa o corpo, Adriana. Escolha. Contra essa aqui. Tem uma panela de cor. Vermelha. Bonita. Escolha o corpo a sua, mas não custa muito, não. Aí, compra uma embalagem dessa aqui de Papai Noel, ó. R$17,00, ó. Bonita, né? Essas sacolinhas pra botar o presente aqui, olha. A partir de R$6,90. Olha. Tem de prazo. Tem de banana também. Olha os cadernos, Ana. Olha os cadernos. Olha os cadernos. Caderno. Aqui, Adriana. É que você não gosta de coisa de desenho, né? Frozen. Agora não, né? Tá vendo, pessoal? Ana fazendo as brincadeiras dela. E mostrei um pouquinho pra vocês, né? Aquelas embalagens muito bonitinhas de Papai Noel, viu? Um pouquinho da loja Caçor. Passando a tarde com a Mara no shopping. Ana Cala e o Júnior, né? Aí a gente vamos embora agora. Mas deu pra passear. Deu pra gente pesquisar e comprar o celular de presente pra Ana Carla que ela ganhou de presente. Papai Noel me deu, pessoal. Uhul! Né? E comemoramos, comemos ali na praça de alimentação. Ainda bem que eu não vou precisar fazer comida quando chegar em casa que a gente já comemos. Olha. tá vendo? Ih, vamos procurar o Júnior. E deixa um like, deixa um comentário o que vocês estão achando. Vocês estão felizes de ver eu aqui gravando pra vocês. Tô mancando um pouquinho? Tô! Né? Mas faz parte. Aí o Júnior falou Mãe, não trouxe a moleta canadense? Ah, não quis trazer não. A moleta canadense. eu escoro um pouquinho na Ana. Vem, moleta canadense. E até o próximo vídeo. Tchau! Aí! Escolhe aí pra ela. Aqui. Aqui, vai levar. Que é essa? Não, acho que ela vai ficar com essa daqui. E aqui, ó. Bonitinha também. 150. Bonitinha. Já escolhi? Escolhe uma, Adriano. Me compra. Fazer que eu não te dê nada. Vai, espalhe. Você não se canta. Eu vou levar muito. Eu vou te vestir. Até o próximo vídeo. Tchau!